Música Município, Igel, contado em 1º de maio de 2016, Presidente, Jenga Acaúdi, Registe, Frederico Oliva, Dirigente, Hélio Fondante, Esquiel do Letarro, Mó, Walter Júnior, Repertorado, agradecimento, primeiramente a Deus, a direção da escola, aos pais de nossos alunos e a própria contribui direto e diretamente com a nossa banda. E com vocês, FAMILI! Não, vocês nem imaginam, vou fazer de novo. E com vocês, FAMILI! A Bala e o Micares. A Bala e a ELA pra você, ó! Se você fechar, eu vou. Não é, garoto. Se você fechar, eu vou. Não é, garoto. O que é isso? 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 O que é isso?